Esse vídeo está sendo patrocinado pela Rochip, a melhor forma de comprar Robux com 50% de desconto. E aí galera do The Strongest Battlegrounds, pra quem não me conhece eu sou Empyre Blocks e hoje eu vou fazer uma grande revelação pra vocês. Assim como os outros vídeos, infelizmente ficamos apenas em notícias e vazamentos de atualização e já faz muito tempo que o criador não traz nada. E eu comecei a ter algumas suspeitas, então assistam, tá? E lembrem-se que o acesso antecipado eu vou mandar lá pro meio do vídeo, então fiquem até lá e vejam, tá bom? Vai que você ganhou e você não sabe. Então é o seguinte, já vou avisando aqui pra vocês que isso aqui tem uma parada muito polêmica, tá? E já pra vocês se prepararem. Criei uma skin também do novo personagem que provavelmente vai vir, tá? Eu vou tentar criar do outro também, vai ser um pouquinho mais difícil, mas eu vou conseguir, provavelmente. Mas já criei de um personagem que possivelmente vai vir. É o Boros, hein, pai? Não, eu acho que não vai ser o Boros que vai vir, gente. Garanto pra vocês, ele já teve planos de trazer outros personagens, como o Suryu, e ele não falou nada sobre o Boros ainda. Então o Boros vai ser um personagem que vai enrolar bastante, já que o Boros é um dos mais brabo, entendeu? Então não podemos esperar algo assim aí, o Boros. E por que eu tô falando aqui sobre o novo personagem? Porque simplesmente a gente teve o vazamento do que seria a terceira habilidade de ult do Suryu. Então provavelmente o criador tá tentando trazer logo o Suryu completo, quase isso. Então já vai estar muito próximo de ele trazer um outro novo acesso antecipado. Como vocês podem ver, o Suryu, ele tem quatro habilidades comum, e vai faltar apenas quatro ultimates pra conseguir, né, ele completo. E eu tô meio que me questionando se o criador vai trazer algumas habilidades ou vai trazer todas, já que ele falou que era o terceiro movimento, era aquele vídeo que a gente viu. E por isso mesmo veio a especulação do novo Boros, e vai vir o novo Boros, garanto pra vocês que vai vir o novo Boros também. Tudo prometido, gente, no mesmo período mais ou menos, foi o Boros. Parede que ia ser destruída, novos personagens. Ele pretendia trazer três personagens de acesso antecipado de uma só vez, e ele não trouxe isso, sabe por quê? Por causa do boss. O boss, quando você derrota ele, não sei se você sabe, mas no Herois Battlegrounds, que é outro Battlegrounds, você simplesmente ganha um personagem, tem a chance de ganhar esse personagem. Então você derrota o boss pra ganhar algo. E aqui eu tenho certeza que não vai ser diferente. Mesmo que o Suryu não fique de graça ainda, ele vai trazer um personagem que vai ser possível ganhar através do boss. Um personagem que não seja, meu Deus, eu quero muito isso. Porque se fosse o Boros, cara, ia ser muito sem lógica. Já que se ele coloca o Boros de acesso antecipado, pra ele vai ser mais lucrativo. Já que as pessoas vão começar a comprar muito acesso antecipado. Ele vai render muito Robux com isso. Já o derrotando o boss, vai ser de graça. Então ele vai colocar um personagem que não vai ser aquele personagem, meu Deus do céu, entendeu? É bem isso. Eu acho que vai ser isso. Então eu vou deixar a minha dúvida pra vocês aí também. Então vamos logo aqui ver umas imagens. E já já vou mostrar pra vocês a minha outfit nova. Como podemos ver, aqui é uma... Meio que um preview de imagem, né? Que ele mostrou essa parede. E também essa daqui. Que no caso seria possível destruição dessa parede. E por incrível que pareça, teve uma votação insana. E aqui está, ó. Na parede grande. Vocês querem destruição no mapa? Naquela parede gigantona lá que cerca o mapa? Aí a galera votou o quê? 64 mil votos para sim. E não sei porquê, alguns não queriam. Mas 3 mil pessoas falaram que não. Então basicamente gigantona de lavada. É algo que todo mundo quer. E eles sabem disso. Então provavelmente eu espero muito por essa atualização. Porque vai ser legal destruir aquela parede com o socão do Saitama. Entendeu? E tem mais algumas coisas que eu preciso mostrar pra vocês. E como prometido, vou interromper aqui o vídeo rapidinho. Pra mandar um acesso antecipado para um inscrito que comentou no último vídeo. Então, se você ainda não comentou seu nick nenhuma vez aqui no canal. Tenta. Vai que você ganha. Quem não tenta, não ganha, né? É assim. Vai que você tem a mínima chance se você comentar. Sem comentar você não tem chance de ganhar acesso antecipado. E a forma que eu consigo comprar Robux muito mais barato, gente. Pra mandar todo dia acesso antecipado pra vocês. É simplesmente através da Rochip. A melhor forma de você comprar Robux com 50% de desconto. É sério. Então faça a comparação de preços. Você vai ver que realmente lá compensa muito. E é confiável, tá gente? Eu indico pra todo mundo. Pra todo mundo mesmo. Pra meus amigos. Pra mim mesmo. Pra mim mesmo, recomendo. Mas é isso. Vou mandar aqui pra um inscrito aqui rapidão. E vai lá comprar. Faça o teste. Pode comprar em qualquer quantidade de Robux. E você vai ver que realmente funciona. Beleza? E através de Game Pass. E caso vocês queiram saber como é que faz Game Pass. É só ir na descrição. Que eu sempre deixo um vídeo. Beleza? Então, vamos lá. Mandei o acesso antecipado para um inscrito. E agora eu vou ensinar pra vocês como é que compra lá na Rochip. Pra fazer a compra é muito fácil. Inclusive, eu já mostrei diversas vezes aqui no canal. Você coloca a quantidade de Robux que você quer. E tá saindo por um valor absurdamente barato. Preenche com o seu nick ali em cima. Em seguida, você seleciona o seu personagem. E dá continuar. Em seguida, você clica no seu jogo. Já vendo na sua conta do Roblox. Aí você edita a sua Game Pass. Pra vender nesse valor que vocês estão vendo ali. E pra criar uma é muito fácil. Já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. Pra criar Game Pass. Daí você alterou o valor. Deu tudo certo. Agora em seguida, você coloca a opção que você quer fazer a compra. Recomendo o Pix, que é muito rápido. E depois preencher com seus dados. Por exemplo, o e-mail, o CPF e o seu nome. Depois de preenchido, é só você apertar pra continuar. E fazer o pagamento. Depois de pago, vai aparecer essa tela pra vocês aí. Que logo em seguida, é só vocês voltarem para a loja do site. E vai estar processando a sua compra do Robux. Demora nem um minuto pra eles fazerem a compra da sua Game Pass. E pra ver se eles já compraram o Game Pass, é muito simples. Basta você ir em transações lá no Roblox mesmo. E lá vai estar mostrando que os seus Robux estão pendentes. É muito fácil. Então, compre agora na Rochip. E pra relembrar, qual que era o personagem que queriam antes do Boros, né? Antes do Boros, no caso. Qual personagem desse aqui seria? E dito isso, basicamente, ele perguntou o que a gente queria antes do Boros. Então, ele disse que vai vir o Boros, né? Primeiro vinha o Siriu e depois o Boros. Mas eu tô duvidando um pouco, tá gente? Eu não sei não. Se não for o Boros, eu já sei que personagem vai vir, provavelmente. Já que a gente pode ver o voto aqui, a votação. Foi de 22% a 22% que empatou. Entre o Zombieman e o Shield Emperor. Que no caso seria o Criança Imperador. Basicamente, ele mexe com o Robô demais. Ele é tipo, mexe com as paradas de Robô. E ele teve 33.134. Já o Zombieman, 33.131. Por causa de 3, o Shield ganhou, cara. Então, o Emperor, o Shield ganhou na votação. Então, podemos ver que se o Boros não chegar agora, vai ser o Shield Emperor que vai chegar para ser o do Boss. Então, o Boros, por certeza. Antes, qual o próximo personagem? Antes do Boros. Suiryu. O Boros, o Suiryu foi da sexta-feira antecipada. O Boros também vai ser. E provavelmente, se o Boss for ganhar alguma coisa ao derrotar ele. Com certeza vai ser do Shield Emperor, cara. Tem que ser. Certeza, tá? Então, para mim, não me resta muita dúvida, não. E aqui vemos a imagem do Suiryu. Imagem do Shield Emperor. Podemos dizer que ele tem uma mochila, camisa azul. Ele tem uma camisa azul. Vou mostrar para vocês rapidão. Calma aí. Ele tem uma camisa azul. Um short azul escuro. Uma mochila preta. Cabelinho assim. Uma cara séria. Série entre aspas. Tipo, mais ou menos séria. E vários braços robóticos, né? Então, podemos ver isso aqui. Cara, ele é muito específico e muito mais de boa de se criar. Já, tipo assim, em aparência. Que eu consegui fazer. Já o Zombie Man, não sei a aparência muito bem dele. Mas ele é um Zombie Man. Um homem, um cara que é um zumbi. O poder dele é ser imortal. E eu acho que está na hora de trazer algo como esse Shield Emperor, mano. Mas vai ser muito legal brigar com os braços robô dele. Igual o Genus, né? É que nem o Genus, por exemplo. Vamos pular aqui. E podemos ver aqui, gente. Que o Zombie Man, ele ganhou de lavada na primeira votação. Quando ele publicou as três imagens, o Zombie Man ficou na frente. Que vocês podem ver aí, ó. Já o Suiryu, ele ficou um pouquinho só. Depois o Shield ficou por último, na verdade, né? E o Suiryu ficou o segundo. Só que na outra votação, que foi mais exata. Já que eu acho que essas imagens aí confundiam um pouco a galera. Mas é isso. E esse aqui é o Shield, tá? O molequinho lá que eu falei pra vocês. Que é um herói classe S. Rankin 5, se eu não me engano. Mas é isso, né? Pra vocês verem que realmente o moleque é brabo. É forte. Olha a aparência dele. E eu recriei ele, tá? Eu vou mostrar pra vocês o Outfit agora. Então se acalmem. Eu tentei recriar ao máximo essa aparência dele aqui. Fiz o meu máximo mesmo, de verdade. E vou mostrar pra vocês, com certeza. E como sabemos, o Boss, ele tá confirmado de certeza. Porque vimos imagem dele. E então, vamos esperar por ele. Se eu tiver errado, cara, eu vou ficar muito triste. Mas se eu acertar, eu vou ficar muito feliz. E eu acertei do KJ, hein? Eu falei que o KJ ia enrolar a gente. Ele ia meter o louco na gente. Ele fez isso. E até hoje esse KJ não chegou. Vai chegar lá pra setembro, quando as votações acabarem. Pra gente votar, né? É isso que ele quer. Certeza. Se preparem, então. Porque esse aqui é o Shield Emperor. Tá? O novo herói aqui do The Strongest Battlegrounds. Possível. Provável. Olha ele aí, ó. Recriei ele. Isso tá insano. Querendo ou não, ele está com braços robóticos aí, tá? Eu juntei dois itens diferentes. Um ficava aqui em cima, ó. Esses dois braços aqui é em cima. E esses dois braços aqui é embaixo. Então, eles são itens separados. E eu equipei os dois juntos. E ficou perfeito, mano. O cara que criou, ele já fez pra ficar assim, legalzinho, né? Tá junto aqui, ó. Estaria só essa parte de cima grudada. E essa parte aqui de baixo grudada. Mas aí juntou as duas e parece tipo uma mochila muito louca, sei lá. Com os braços saindo, velho. E é isso aqui, ó. É ele, cara. Pode ver lá. É muito igual. Ó, os olhos eu tentei colocar o máximo normal possível. A roupa só faltou tênis dele laranja. Mas eu fiz o meu máximo e ficou muito legal. Então, assim, eu vou entrar no servidor comum agora. E vamos testar ele, né? Olha a aparência dele, cara. Que da hora. Bom, e como a gente sabe, ele é tipo um genus. Então, é isso que eu vou usar, ó. Olha a aparência dele aqui, ó. Com os braços dele robô. E ele tipo virou um genus real. Olha isso. Agora é ele isso aqui, ó. Ele também consegue fazer isso, eu acho, né? Já que ele tem uma parada robótica lá e tal. Então, deve ser brabão ele, com certeza, ó. Então, vamos aí pra você aprender. Olha o molecão aqui, ó. De, né? De imperador dos robôs. Entrei no modo 1x1. O cara que eu vou enfrentar se chama Queijo. Ele vai me ver assim, tipo um robôzão de longe. E vai pensar, cara, esse carinha aí é um bosta. Certeza, é um bosta. É um bosta, tá, gente? É fã. Eu sempre quis falar isso. Ó, vamos jogar então na direção dele aqui agora. O tiro, ó. Ih, vai, segura aí. Dá-lhe. Ah, quem tira o torto, moleque? E atravessa a parede, é? Eu não sabia não que eu ia atravessar assim. E o maluco tá parado. Eu vou ficar triste. Porque ele tá de metal bat aqui, ó. Toma. Vamos bater nele assim, ó. Já que ele não quer brigar, então toma. Já que tá assim, ó. Vamos bater ele pra cá, desse jeito. Usar aqui, ó. Ih, dá-lhe nele. E agora, dá-lhe nele. E voou pra longe, né, ó. Voou pra longe. Ficou triste a situação pra ele. E é isso, ó. O cara tá FK, infelizmente. Imagina se do nada ele com a vida baixa, ele vai e tenta revidar. Imagina. Do nada aí ele começa a virar louco aí, batendo em mim, até enjoar. Eu não duvido não, hein. Ué, por que o cara tá FK, cara? Não faz nem sentido isso aí. E eu ainda nem carreguei minha ult. Bom, consegui carregar minha ult sem eliminar ele. Agora eu vou ultar. E ele que se prepare. Ele que se prepare. Vou eliminar ele com a ult, é claro, ó. O robôzinho, ó. O moleque robô aqui vai te destruir, amigo. Olha a minha aparência como é que vai ficar. Observem. Olha isso. Realmente agora eu virei um Robocop, brabo. Mas é isso, né? Torrei ele, atravessou a parede e tudo. E, infelizmente, não consegui fazer mais nada. É isso. Olha aí, ó. Toma. Agora esse até fica não, hein. Esse aí eu vi que ele tava ativo, velho. Não é possível. Será que derrotar o boss você vai ganhar isso daqui? Certeza. Eu acho que vai ser tipo isso. Seria da hora, hein, ganhar ele. Vamos ver agora, hein, amigo. Será que se eu atirar daqui... Ó, de um jeito assim, ó. Ah, errei ainda? É muito difícil, né, gente? Ele acaba mudando o percurso. Ó, o que é isso? O cara tá de script. O que é isso? E toma, então. O cara tá de script. Mentira, tá, gente? É que... É real, ele tava mó bugadão. Sei lá. Opa, ele vai vir com tudo. Ele vai vir. Eita, o maluco é brabo. O maluco é brabo. Brabo isso aqui, ó. Na tua cara. Tem, tem, tem. Ó, se tivesse... Se eu tivesse como pegar você ali no ar, você ia ver só, amigo. Infelizmente, não deu na hora. Ah, ele foi muito longe. Ô, louco! Ah, bati nele. Tô no bão. Tô no bão. Toma. É agora você vai ver, amiguinho, ó. Toma. E agora? E... Toma. De novo. E agora? Dá-lhe. O moleque robô vai estar judiando dele, gente, ó. O moleque robô tá judiando dele. Ele vai usar o número 4. Não, não. Usou agora. Sabia. Sabia que ele ia fazer uma parada dessas. Eu tinha certeza. Toma aí pra você aprender. Ele vai aparecer aqui mesmo? É aqui mesmo. Vem, amiguinho. Venha. Venha. Ó, pra você de novo aqui, ó. Ó. Toma. E me pega ele lá. E agora, ó. E agora? Toma. Toma. Voou aqui já. Eu já vou bater nele aqui logo em seguida. Eu vou deixar ele se mexer. E toma bacon. Toma bacon. Como você aprender. E toma bacon de novo. Tá apanhando, bacon. Não tem jeito pra você, não, ó. Pra você é só tristeza. Eu vou correr agora dele. Eu vou fingir que eu tô morrendo aqui, ó. Vou correr desesperadamente. Voltar. Não chega perto, bacon. Por favor, não morra. Não morra pra mim sem eu poder fazer nada. Eu quero usar uma habilidade em você. Eu quero realmente zoar com você aqui, ó. Eu posso te eliminar agora se eu quiser. Tá vendo, ó. Ele até desistiu, gente, ó. Até desistiu. Ele sabe que vai dar ruim. Toma. Segura essa aqui. Ah, número 4. Toma. Ô, louco. Fugiu. Que isso? Bacon, você me paga. Toma, bacon. Você me paga. Aí arrastar ele não deu. Infelizmente. Mas é isso. Toma aqui pro C, bacon, ó. Virei uma caixa, bacon. Ó, uma caixa. Caixa roubou. Agora, pra finalizar, esse cara aí tá com 20 de ranking. É o cafeinado. É um BR. Então isso vai ser legal, né? De experimentar derrotar ele. Já que ele já derrotou algumas pessoas. Então ele vai ser no big wall que ele becou não, velho. Eu acho que vai dar pra brincar um pouco aqui. Vamos ver. Ele tá de garou, do nada. O cara tá aleatóriozão mesmo. Tá nem aí pra nada. Vamos ver, amiguinho. Toma aí, ó. Pelo visto. Você quer tanto isso, ó. Explosãozinha. Ô, louco. Ele veio com tudo. Que isso? Ele vai usar o número 4. Eu achei que ele usaria o número 4 já de primeira, mas não usou. Vamos bater, então. Um, dois, três e... Eita, quase. Atirei. Eu consegui. Ah, fiquei muito perto. Infelizmente foi isso. E toma. Dá-lhe. Usou o número 4, não? Usou o número 4 agora, ó. Isso, usou. Usou, vai tomar, amigo. Não vai ter jeito. Já usou, ó. Vai tomar de novo agora, ó. E toma. Chute. Eita, quase. E toma de novo. Ó, o tiro, ó, o tiro. Ó, o tiro. Eu falei, ó, o tiro. Cuidado. Cara, o gênus, ele tá realmente muito apelão, velho. Não tem como. Ó, vamos cortar seu cabelo aqui. Senta aí. Começou a zoar, já era. Coitado, não vai aguentar, não. Olha lá, ó. Pro, pro. O louco chamou de pro. Ainda bem, velho. Achei que ele tava me xingando. Toma. Ô, usava o número 4 agora, amigo. Toma. Eita, ele conseguiu. Ele conseguiu. Opa. Peguei. Peguei já, amigo. Ó, você nos deu defesa aí, ó. Vamos jogar pra cima, usar o número 1. Não, não. Ah, vou apanhar. Vou fingir que tá apanhando, ó. Vou fingir, vou fingir. Vou deixar ele bater, eu, sem dó. Vamos deixar ele, deixar ele me bater sem dó. Ah, vou tentar bater. Errei, errei. Ai, gente, errei. Errei, ele vai me eliminar. Ai, gente, errei, ó. Errei, meu Deus. Meu Deus, ele vai me eliminar, galera, ó. Ah, morri. O cara é bom, o cara é bom. Nem me zoou, então eu vou zoar ele mais não, viu? Então, vamos lá agora, ó. Toma aí. Eita, quase que eu pego na orelha, hein. Por pouco. Opa, ele vai usar o número 4. Não usou. Eu achei que ele ia. Vem ruxado, vem ruxado. Bora, bora, bora. Ruxa. Ah, ele usou o número 4 bem na hora. O bicho sabia já. O bicho tem uma índole. Ó, sua índole aqui, ó. Eu vou arrebentar essa sua índole aí, ó. Aqui, ó, pra você, ó. Aqui, ó, pra você, ó. Aqui, ó, pra você. E toma. Vem, amigo, vem. Opa. Quase. Ele ia usar o número 4, não usou. Ele não usou. Ele sabia. Que eu tava provido de muita... Eu tava muito poderoso. Ô, o cara tá brigando bem, hein. Ele vai usar o número 4 agora. Usou e ainda pegou. Não, eu achei que daria tempo. Cara, sem brincadeira. Agora parece que eu tô perdendo pra ele mesmo. Eu tô realmente perdendo pra ele. Se eu não tomar cuidado, eu vou perder. Toma, então. E agora, ó. Eu posso usar a ult também se eu quiser. Mas eu não vou fazer isso agora. Ih, eu não bati. Eu não consegui bater. Meu Deus. Eu não consegui bater. Toma. Ah, pegou ainda. Não, não, não. Eu vou perder. Eu vou perder sem brincadeira agora. Sem brincadeira. Ah, ele usou também a ult. Brinquei demais, gente. Eu deveria ter feito isso. De jeito nenhum. Ih, 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 ih. Ih, ih. Toma aí, ó. Peguei ele. É isso. Usei a ult. Trapassei. O cara começou a jogar bem, galera. Sério mesmo. Comecei a errar tudo. Comecei a errar tanto. Que eu fiquei impressionado comigo mesmo. Mas agora, amiguinho, ó. Eu sou um pouco bom aqui de ult. Até. Ó, toma e explodiu você. E agora segura essa. Pega a visão. Eita, tomei, tomei. Tomei pra prender. Nossa, ele me bateu e já era. Não, eu vou perder. Eu vou perder. Eu vou perder. Calma. Calma. Não. Nossa, por pouco. Meu Deus. Meu ult tá acabando. Meu ult tá acabando. Ih. Toma, explosão. E agora? Toma, explosão. Nossa, que luta, meus amigos. Que luta. GG. Vamos mandar pra ele. Foi boa, foi boa. Mas é isso então. Tamo de ter a próxima. Falou? Fui.